Para vocês que serão assistentes sociais que fazem esse curso, o próprio fazer o curso coloca vocês numa postura de procurar entender qual é a importância de determinado teórico para a vida de uma vida social ou qual é a influência que esse teórico tem na vida contemporânea social. Autor como Weber, como Durkheim, como Zimmel e entre tantos outros da sociologia, mas sobretudo esses que conformam as pilastras do pensamento sociológico, não tem a menor importância para influenciar a vida social. O sociólogo não está preocupado com isso. O assistente social está preocupado em transformar o mundo, em colaborar para mudanças do mundo. O sociólogo necessariamente não. Quem se preocupa com a transformação do mundo é o senhor Karl Marx. E ele, sim, foi afirmar que até hoje os filósofos explicaram o mundo. Trata-se agora de transformá-lo. Por isso, talvez seja difícil para vocês entenderem a importância de Weber como teórico. porque é um autor que afirma que é impossível conhecer o mundo e que as categorias que ele está criando são tipos ideais, são tipos que estão na sua ideia, na sua imaginação e não na realidade. Deve ser realmente bastante frustrante para um assistente social que procura mudanças práticas. Veber diria que talvez que não sabe como mudar o mundo, que não tem a menor intenção de fazer isso. Eu acho que ele olha Marx como um pretencioso. De qualquer maneira, as propostas de Weber de olhar para o mundo são muito importantes. Primeiro, não é possível construir categorias sociológicas rígidas e claras. Elas são tipos ideais, aproximações. Dois, a questão do poder e da dominação conformam o cimento social que vai nos unir. E ele vê três tipos possíveis de poder, mas alguém poderia ver mais tipos de poder. Weber não se incomodaria minimamente com isso. Mas ele vê que existe um poder tradicional, um poder carismático, um poder racional legal. Cada um desses poderes aciona uma motivação nos agentes diferentes para obedecer uma determinada pessoa, uma determinada postura. Por que nós aceitamos a Dilma como presidente da república, por exemplo? Um juiz, o julgamento de um juiz. Por que nós aceitamos o julgamento de um juiz? Porque ele é santo? Porque ele é bom? Porque ele é um homem correto? Não. Por razões racionais, legais. Por razões que a nossa capacidade racional de ver o mundo justifica. Então, tipos ideais, aproximação da realidade, o poder da burocracia nos estados contemporâneos. Porque o estado racional legal surge há poucos séculos com a formação e conformação do estado moderno. Um estado não mais religioso, um estado não mais despótico, mas um estado baseado em uma carta, em leis, em regras. Por isso, Weber é muito lido por advogados, por juristas. Weber também vai falar de um etos, que existe um etos. Etos é uma crença que molda as mentes humanas. É uma teia de significados que conforma cada pessoa. Por exemplo, Goethe, em Interpretação das Culturas, uma das obras mais importantes que ele escreveu, um antropólogo vai citar, e é um antropólogo contemporâneo, citar Weber constantemente. Mas ninguém, em bom juízo, vai ficar usando das categorias Weberianas para fazer uma interpretação sociológica. Isso aconteceu no Brasil na década de 40, 50, mas atualmente ninguém faria isso. Muito menos de Durkheim. De Marx ainda, se continua, algumas categorias ainda são importantes. De qualquer maneira, Weber, como os outros clássicos das ciências sociais, eles apresentam uma discussão de mundo importante, paradigmas importantes e problematizações importantes. Para vocês, assistentes sociais, que importância teria Weberianas? Fico aqui pensando, que importância mesmo teria Weberianas? Bom, que ele ressalta o risco do racionalismo e da racionalidade, ainda que ele não dá uma resposta, ele não dá uma solução, ele não tem uma solução. Para ele, o mundo contemporâneo está ficando cada vez mais racional e, por isso mesmo, cada vez mais sem sentido. Obrigado. Obrigado.